E qual foi o teu primeiro emprego, Andressa? Então, eu comecei como babá. Eu cuidava, acho que, se não estou enganada, de cinco crianças. Esse foi o meu primeiro serviço aqui. E como que você arrumou? Ah, por indicação. Então, eu fui indo falando com uma pessoa, outra aqui, e assim foi indo. Aí, eu também entrei num grupo de WhatsApp de brasileiros, aí fui lá falando, e assim foi indo. Então, eu estou perguntando esses detalhes, assim, que é para as pessoas que estão se preparando, que estão chegando, entender. Como que você encontrava esse grupo de... Como que você fez amizade com o povo? Você acabou de chegar. Então, aí, depois, nesse mesmo apartamento, a gente conheceu um casal, que também era brasileiro, que estava morando lá. Então, eles foram falando, ó, entra nesse grupo aqui, pesquisa aí, que pode ser que você encontre, e assim eu fui indo. Ajudando, né? Aí, eu entrei lá, e fui, ó, acabei de chegar, assim, ser assado, né? E colchão para essa galera, fronha, travesseiro, lençol. Os básicos, porque, olha, pessoal, uma coisa muito importante para vocês que estão pensando em vir para cá, todo mundo fala, ah, eu vou alugar um apartamento, vou com mil dólares, né? Que tem essas histórias que aparecem aqui no canal Perguntas Loucas. Cara, você precisa de colchão, fronha, travesseiro, coberta, talheres, pratos, panela, uma vassoura, uma pazinha, uma polinha. Tipo assim, são tantas coisas que a gente abre a gaveta e acha que já estava aqui, mas quando você chega, não tem nada disso. Tem nada, não. Vocês conseguiram doação, você, ó, como que foi? Então, nesse tempo que a gente estava no hotel, a gente já estava correndo atrás sobre essas coisas, né? Tanto é que, nossa, acho que a gente fez o quê? Umas, duas, três viagens, né? Do hotel para o apartamento. Do hotel para o apartamento. E coisas que a gente estava socando lá no quartinho do hotel. Ah, vocês já estavam comprando? Já estava. Quanto de grana viva vocês trouxeram? Estou perguntando aqui. Acho que foram seis mil. Seis mil dólares, em espécie. É, mas aí a gente tinha também o cartão, né? Os cartões de crédito, tudo que ajudou bastante. É. E o carro? Demorou depois quanto tempo para comprar um carro? Ah, foi rápido mesmo. Ah, foi rápido também. O carro, olha, se duvidar, foi até mais rápido do que o apartamento. Na verdade, a gente sabia que tinha que ter carro aqui, né? Não podia ficar sem carro, né? Para trabalhar. Então, foi uma das prioridades também para a gente poder correr atrás já, né? Quando a gente chegou aqui, né? Mas acho que foi o quê? Umas duas, três semanas? Duas, três semanas. E qual carro que vocês compraram? Fala para mim. Então, o primeiro foi uma Toyota, né? Qual que era o nome da Toyota? Eu não entendo. Highlander. Uma Highlander. Um carro grande. Quanto que você pagou na época? Quanto que ano que era? Ah, não lembro o ano dela, não. Mas a gente deu de entrada, dois mil de entrada, né? E daí pagava o resto por mês. Paga até hoje quase, né? Porque não acaba nunca, né? É. A gente ficou aqui, acho que uns dois anos pagando, né? Dois anos. Uns dois anos pagando. É, mais ou menos isso. Eu não lembro o ano do carro. Mas não era, não era, era dois mil e doze, alguma coisa assim. Não era super novinha. Não, mas era bonitão, era bonitão. Só não tinha um porta-mala grande, né? Mas cabia todos os filhos, já estava ótimo. Umckenник. Um treinatório. Um treinatório. Obrigado.